Olá pessoal, vou mostrar aqui um pouco do serviço que estou fazendo aqui, estou larguecendo aqui um pouco o rio. Esse rio estava muito estreito, na verdade o capim vem ramando para o lado do rio, fica mais ou menos igual ali na frente. Em Moitera, o capim no meio do rio, fazendo um barranco, impedindo a passagem da água. Então aqui estava bem estreito mesmo o rio, eu estou tirando esse barranco aqui, esse capim que fica no meio do rio, estava um barranco já muito grande. E com a cavadeira, para descalçando o barranco para lá, tirando essa moita de capim, essa sepa de capim que estava aqui no meio do rio. Ontem eu já dei uma limpada aqui já, só tem um pouco para tirar aqui ainda, para ficar a passagem da água livre, fica também bem melhor, bem mais bonito. Na verdade a água aqui costuma entrar no meio da roça, certamente é por causa dessa sujeira no meio do rio, que impede a água passar, principalmente quando chove e aumenta o nível da água. Vou terminar aqui, de fazer mais um pouco aqui, tirar mais esse barranco aqui e já vai ficar bem bom já, pelo menos essa parte aqui né. O tempo firmou de novo, chuvinha deu uma trégua, esperar aí que nos próximos dias volta a chover novamente, mas ainda água no rio ainda tem bastante água ainda. Aqui não seca, não seca o rio, mas diminui bastante na época da seca, mas ainda tem bastante água ainda no rio. Vou acompanhar um pouco aqui o serviço, de como eu estou fazendo aqui, para desfazer o barranco que está no meio do rio. Tchau. 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 Tchau.